Novena, o Padre Pio, terceiro dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Virtuosíssimo São Pio de Peltrantina, Vós amaste muito Nossa Senhora, de quem recebestes diariamente graças e consolações. Nós imploramos, por favor, reze a Mãe Santa por nós, enquanto coloca nas mãos dela nossos pecados e nossas orações sem fé, de forma que, como em Caná na Galileia, o Filho atenda a Mãe, e nosso nome seja escrito no Livro da Vida. Padre Pio nos diz que Maria seja a estrela que ilumine o seu caminho, e que ela lhe mostre um modo seguro para seguir o Pai Celestial. Ela é como uma âncora, na qual você tem que se agarrar e conservar-se cada vez mais unido e firme nos momentos de tentações. Coroa ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e ser-vos dado, eis que bato, procuro e peço a seguinte graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis ficar em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, qualquer coisa que pedis ao meu Pai em meu nome, ele vou-lo concederá. Eis que ao vosso Pai em vosso nome, eu vos peço a seguinte graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis ficar em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. eis que, apoiado na infabilidade de vossas santas palavras, eu vos peço a seguinte graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis ficar em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós, ó Sagrado Coração de Jesus, a quem uma única coisa é impossível, isto é, de não ter compaixão dos infelizes, tem de piedade de nós, míseros pecadores, e concedem-nos as graças que vos pedimos por intermédio do coração imaculado de vossa e nossa eterna Mãe. São José, amigo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve, a vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós, os pirâmides gemendo e chorando neste vale de lárimas, eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos as nós vouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.